O Orlando tira a calça com a cueca dentro. Por que não tira a cueca dentro da calça? Ele fica cinco dias com a mesma cueca. Sabe, a Maria tá ganhando dez euros. Dez euros pra limpar? Tá trabalhando depois de expediente. Não, não. Nossa, Maria. O que que é isso? Esses demônios dessas crianças fizeram festa aqui de novo. Se os pais soubessem tanto dinheiro e tão mau gosto pra música. Você viu algo diferente da senhora Van der Merck? O que? Os feitos? Silicone com os três pedras. O que? 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 O